Salve, salve, família Corte Start Voltamos com o desafio samanau do Super Mario Corte A gente vai fazer o pedido do Biel Gervás e do João Gabriel A gente já tinha feito o seu quarto, a gente faz no seu ano próximo Combinado? João Gabriel é o próximo, beleza? É, a gente vai pedir que eu fosse Bowser Jr. e a Lilian pro Hammer Bro É verdade A tartaruguinha do martelo Vamos lá Oh meu Deus, vamos lá pra esse modo de duplas É, esse modo aqui tá dando pra falar com as princesas Hum, que quarteto bonito Beleza Pode festejar até cair Parte do time will drop Aqui ó Modo de duplas Ele pediu o tabuleiro da bomba Tem tabuleiro da bomba aqui? É esse aqui ó, Bob-omb 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 Beleza? Aqui vai ficar muito longo, ninguém vai assistir Bom, se não é contra, então a Lilian passa pro time da Dice Beleza Ok? Ok? Beleza Beleza Cleusa Olha o Bob-omb Time do Bowser Jr. Time do Hammer Bro O meu é o mais bonito Não sei, todas as princesas são bonitas Todos os vilões são bonitos Mas eles estão torcendo pra mim Ainda não ganhou o primeiro por falar disso, né? É, vamos lá Agora é a minha vez Não, a gente já sabe como é que funciona A gente já sabe quais são as regras Então, vamos lá Rolodave Hum, chute Primeiro vai o time do Hammer Bros Nossa, ele tem um... Um bico de pato, olha Ele é uma mistura de tartaruga com pato É uma patoruga Não parece? É A primeira estrela está Está, está, está É que emoção Está ali Sempre com a Toadette Ok Beleza Beleza Ae Beleza Cada um recebeu aí Três moedinhas Ok Ok Bom, primeiro Quem tirou o primeiro Que é a duplinha Hammer Bros E a Daisy Qual o dado você vai escolher Hammer Bros? Vou usar esse paciente Boa sorte Vamos chutar Cinco Ah Ué, cinco mesmo, está vendo? Acertou Não, eu queria ter tirado cinco Horas E agora? Qual caminho que você vai? Calcula direitinho Lembre-se que você tem que usar Todo o espaço Que você vai andar Capricha Capricha Caprichou Então vá Gente, o melhor é estranho que eu parei É, não sei O que isso significa Deixa eu ver Hum, vou usar o dado do Bowser Jr Vamos ver o que vai dar Dicas do Toad Se você pegar essa picareta Você pode usar para minerar o ouro Se você chegar lá Quando chegar no zero É seguro dizer que você não está seguro Também pode ter um Durraiki Eu não sei o que é isso Deve ser algum dispositivo Que faz a contagem descer Escondido em algum lugar Então se você bater Ele já cai no zero De qualquer maneira Apenas tome cuidado Que eu tenho Ó Que eu posso Na realidade é só para calcular Eu vou jogar meu dado aqui Não, volta Tá isso Ok, ok, ok Vai Boa sorte Boa sorte pode para nós Não, boa sorte para mim Só para nós Aí Não, boa jogada Jamais do que eu Olha, vocês estão se dividindo É Lá vou eu Que corno Que corna Corna não Que corna Primeira rodada Qual minigame? Previsão de frutas Fruit forecast As frutas vão cair Eu estou embaixo Eu tenho que pegar Porque o meu parceiro Na realidade é que você Não consegui pegar Tá bom? Vai Você tem que tomar cuidado Tem pamba Tem pamba É bomba Está pronta? Para pegar essas frutas É bomba Vamos Então, boa sorte Parecia muito fácil Lá vai Peguei Não peguei Olha a bomba A bomba você pode pegar Engraçadinha Não quer Não pega Engraçadinha Está desperdiçando Bomba Bomba Deixa alguma coisa Deixa alguma coisa Para mim Sua gulosa Faminta Para jogar isso aqui É bomba Bomba Nossa Por um Por um Por um Fala sério Uma coisa dessas Vocês acham que isso é possível? Você é desprezível Você Por uma moeda O time do Hammer Bro Assume A ponta Nossa Segunda jogada Falta tão pouco Olha o Mario Que Mario Chegar no Mario Você vira amigo dele Ok? Lá vai Hammer Bros Você vai continuar insistir? Não Vai no Doral Covarde Vamos ver Qual o número que você quer? Olha Agora você foi bem Está vendo? Vai ficar amiga do Mario? Olha Está chegando super perto Da estrela Minha gente Olha Pode até pegar a estrela Não Vai ficar uma casa Vai ficar uma casa Não me zoa Eu até vou para cá Por segurança Pode isso Arnaldo Ela vai pegar o Mario Vai pegar o Mario Que Mario? Toma Ei Brode Pronto Próxima vez você vai ganhar Você pegou o cara mais legal Meu Brode Seu Brode Você sabe que esse jogo já vendeu Um milhão e meio de cópias? O que é isso? Cinco? Ah Você está diminuindo a contagem da bomba Daqui a pouco ela explode Minha gente Olha Vamos tudo em mim Ai gente não é possível né? Vamos vamos pegar Não Ah não Você não vai fazer essa zoeira Claro que eu vou Ah não 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 Aqui é não 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 Vai Vamos caprichar Vamos caprichar Putz Não me zoa Aê Met em bônus Ai que droga Não 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 Putz Putz Perdei uma estrela Que lixo, hein, minha gente Sai fora Mas você não vai zoar toda parada agora, né Ui Caiu o sol Eu queria explodir vocês Explodir você, seu trouxa Ei, ei Isso, boa Nossa Que curna Ah, agora elas não tem dinheiro pra comprar Vocês vão ter que ganhar esses brancos aqui Vocês estão com oito merdas, não estão? Vocês são de dez Eu tenho que ganhar isso aqui pra garantir que vocês não consigam comprar estrela Ah, para Que bancada Você lembra esse aqui, né? Então vamos Ah, é só o que me falta Primeira rodada É assim Caçamba Aqui 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 Nossa 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 Assim você me ganha Nossa A Deise não A Deise é perdida Nossa Nossa Que caramba, gente Vocês estão vendo esse terror? Ó, a gente também está fazendo besteira aqui Fecha Pelo amor de Deus Ninguém vai ganhar Olha Olha a façanha Ninguém pontua Ah Tem que fazer um M invertido Tem que fazer um M invertido Ver gente Talvez você pense Vamos ver Nossa, ganhou duas moedinhas Vamos ver Vamos ver É dez É estrela Vocês ganharam duas Cada um Não, vocês vão ter Se eu tiver Se eu conseguir parar Lá, né? Ah, não Você está uma casa Não é possível Não é possível que você não consiga parar Mas eu tenho que parar Exatamente, lembra? É o Kamek O Kamek vai zoar O que ele fez? Ah, ele escondeu 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 os espaços de azar Que bonzinho Que gracinha Olha os bombombes no fundo Que bonitinho É Lá vai Você pode usar o dado do Mario Quantas? Você precisa só de um Ou seja, você precisa de um número ímpar Número ímpar Para chegar na estrela Ó, esses aí, ó Qualquer um é número ímpar Eu torci para a Deezer Não estragar tudo Ai, mãe, brinca Lá vai Atenção Ela pegou ímpar Deu pá Ai Só que o Mario Deu pá Ah, não Não, mas ela parou Ah, separa Separa sim, vai Então vai Bom, eu posso ir para o outro lugar, né É Ela vai parar lá, né Ela vai parar? Então beleza Então vai para outro lugar Melhor você fugir daí Porque a hora que essa bomba explodir Você não vai querer estar por perto É Não teve jeito Estrela Paradise Ufa Brilhante Bonitinha E só sua Que alívio Você tem que parar Ó, high five Não teve jeito Minha tartaruga com bico de parto Tartaruga com bico de parto Olha Já viraram o jogo Próxima estrela Star, 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 Star Essas bombas são um charme Não De lâmpadas coloridas Bonito, né Sim A gente pode se inspirar nisso Para a nossa decoração de Natal O que você acha? Eu acho uma boa ideia É A gente desenha Lá vai Nossa, agora Nós temos que andar 20 espaços Por isso Cadê meu dado especial? Capricha, hein, Daisy Não, é Rosalina Que ideia, Rosalina Eu já estou confundindo Puts Puts Mas vai ser azarado assim? Ei, está junto comigo Mas vamos nós Que aquela moeda Vermelha Vale cinco Ah, é? É, você viu que beleza? Compra uma, leva cinco Propoção Trip Navigator Como é que é esse? Ah, é aquele que você tem que chegar no centro do labirinto Lembra? Ah, é Às vezes você vai ter que tropeçar em algumas bananas Às vezes dá para desviar Ok Então vamos Boa sorte Isso aqui é dificinho Isso aqui não é fácil não Você tem que se orientar pela seta Olha, cada um está num canto Quem é que quer chegar primeiro no meio? Vai Vai Cheguei Chegou a descorna Ah, chegou a descorna Ah, chegou a descorna Tá pensando que é mole? Ah Por que a gente não podia jogar de dupla isso? É verdade A gente podia fazer um desafio cooperativo Pois é Porque tem que ser sempre uma competição Pois é Verdade Pois é, pois é, pois é, pois é Você não concorda? Concordo Lá vai Quarta rodada Time do Hammer Bros Vamos usar a cidade do Mario aqui Vamos ver Três, seis Nove Olha só Vocês vão andar pra caramba Olha, treze E vocês vão andar onze Putz Vocês vão ficar com a mão na estrela Nossa, tem que ir pra cá É, pelo jeito É, ó Aí, ó Esse é o caminho Tem que ser assim Mais um Mais um Mais um Mais um Tem que dar essa volta toda mesmo? Tem que dar essa volta Tá vendo? Quem mandou não ganhar o dadinho? Não ganhou o dadinho do começo? Nossa Ixi Ó, não Tinha uma bomba no seu caminho? Eu acho que ele está dizendo Desculpe Ó Hum Ela vai te seguir, tá vendo? Por quê? Porque você tropeçou no caminho dela Mas como que eu ia fazer? Não tinha como Hum E a Deise vai tropeçar no manto também? Depende, a gente pode tropeçar antes Mais provavelmente a gente tropece antes Nossa, o dado do Balzão Eugênio tem nove É, mas é difícil pegar esse nove, viu? Oito Quando dá no dado Números iguais Ganha mais uma moedinha Ai, o que que essa bobombe vai fazer comigo? Ela vai tirar um ponto do seu dado Tipo, você tira nove Ela vai tirar oito Quer dizer, ela vai tirar um Olha, você caiu no espaço da sorte Pelo menos isso Pelo menos isso Que corno Que legal Roubou todas as minhas moedas Amizadeira, vai Olha lá, tô com uma moeda Como não roubou todas Ai, desculpa Sobrou uma Próximo Minigame Minigame Can't take pancake Esse aqui eu nunca consigo Mas panqueca Ai, eu não tô acostumada a ficar aqui embaixo na tela Oh, peraí Você pega com o botão Seu caso é esse aí que você tá apertando Isso A menos que a que tem estrela vale mais Ok Aí, ok, ok, ok Eu sou mais panquequeiro Por mais panquequeiro Entenda mais Gordo Exato Mais gulhoso Mais gorduroso Gente, que horror Sou sem moedas Com compensação, você tá com estrela Você tem uma estrela a mais Isso faz toda a diferença Team Hammer Bros Tá em primeiro Falta só 14 Pra você chegar na estrela Mas se você chegar E você escorre o risco De não ter moeda Pra comprar Então, e agora O que você vai querer Pegou o dado especial E o parceiro A parceira E o Mario vai jogar Atenção Aí Cai Uma boa jogada Ó, o dado da bombom Não vai tirar nada de você Que bom Nossa Pera Não, eu não tô entendendo nada Você tá dando uma volta Em círculo aí Por quê? Não entendi também Você não consegue ir pra lá direto Ah, você tá me zoando Você tem que descer? Eu tenho que descer E por onde? Ah, acho que por pelo lado ali Ó Que lado? Ah, sei lá Isso aí Aonde? Não, aonde? Sério Eu não sei Você não consegue Você consegue subir? Não Então você tem que descer É o único sentido Que você pode usar É isso? Futs Juro que a gente sobe ali Pra dar uma volta Juro por Deus? Sério Mas como é que você sobe ali? Então Eu não tô entendendo Como é que sobe Ó Só pra você ver Se eu não tô fazendo besteira Deixa eu ver Não, não tá O seu parceiro A sua parceira Deise, ó Não dá pra subir Não dá pra ir pra direita Não dá pra ir pra baixo Só dá pra ir pra esquerda A única coisa que você pode fazer É isso aqui Você pode cair aqui Ah Sabe o que é? Tá vendo que essa Isso aqui Muda de sentido Tá vendo? Tá vendo que é uma esteira Que muda de sentido Ali tá a seta E ela não vai permitir Que você vá Pra lá Porque ela vai ter que mudar Mas aí você vai ficar longe Da estrela Seria melhor você tentar Dar outra volta na esteira Não? É Mas como é que eu vou sair daqui? Você não sai Você sai quando a esteira Mudar de direção Aí você vai na direção da estrela Da esteira Você quer dizer? É Quando a esteira mudar de direção Você vai na direção da estrela É isso que eu quis dizer Como é que eu faço? Ficar aqui? Eu daria mais uma volta na esteira Você não tá me zoando não Pra ganhar Não, não tô te zoando Ai gente, que lixo Não gostei Acho que é isso que a Daisy vai fazer Tá vendo? Ela não consegue Então o que eu faço? Tem que mudar a direção desse negócio aí Quem falou que muda? Eu acho que muda Não muda? Vamos jogar a bagaça aí Vamos lá Ela tá na direção que eu não quero Que ela esteja E como assim? Muda? Eu não entendi Tirei cinco aqui A gente não tá entendendo nada E aí? Ah, mudou Olha, eu não sei Ai, que filho da... Mas agora abriu aqui, ó Tá vendo? Se abriu a gente vai Nossa Legal Ué Que interessante você Evento especial Tá vendo? Ah, mudou Tá vendo? Mudou a direção da esteira Ai, que desgraça de esteira Olha aí, ó Ó, a Daisy ficou presa Eu sou Daisy Vocês todos ficaram presos, tá vendo? Ah, é, então Vocês todos ficaram presos Como assim? Eu não entendo nada Porque isso é uma esteira Que muda de direção Eu não tô entendendo nada Não, é uma esteira É uma esteira que muda de direção Conforme a sua sorte Ou revés Você pode ir pra uma direção Ou pra outra direção Que estupidez Bom, não fui eu que fiz esse tabuleiro Aliás, não fui nem eu que pedi Você briga com... Com o Piel Piel, vou brigar com você, Piel? Ô, louco Piel quer um tabuleiro que me atrapalha, Piel Tô brincando A banana devia valer 3, né? Pega a bomba aí É, peguei Pega outra Não, obrigado Pega mais uma Ô, pode vigorar Piel, que surra Só foi um pneu, hein? Vou jogar esse martelo na sua cabeça Você é muito apelona nas frutas Eu fiquei presa na esteira Na maldita esteira É, liga da presa na 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 esteira Na esteira Segue o jogo Vai lá, time Hammer Bros Vai ter que dar mais uma voltinha aí Será? Não Ou vai conseguir passar? Vai conseguir passar Vamos ver Para de gorear, ó Credo Lá vai Oito Agora você tem duas bombombas no seu time jogando Ó Vocês não vão conseguir, ó Tá vendo? É, mudou de direção Ai, mas que Filha da Nossa, pode descer Ufa Nossa, você vai chegar na estrela Posso? Nossa, pode Que rabo, velho Juro por Deus Nossa, que ódio Sério? Olha, muito rabo Muito rabo Ufa Nossa, mas é muito rabo mesmo, hein? Muito Ufa Tá vendo? Caramba Que droga Bem feito Que coisa terrível Pegou a estrela Yes Vamos mudar a regra Vem aqui e pega menos estrela 2 a 0 Olha só Agora essa safada Toadette vai sair daí E a gente não vai conseguir pegar a estrela de novo Isso Boa, Denise Nossa, mas muito azar Lá vai Toadette vai Ela vai para o outro lado da estrela Quer ver? Nossa, mas é muito azar Para se ter num jogo só Vai para o outro lado Foi lá para o começo Foi lá para o começo Nossa, acho que a gente nem vai conseguir chegar aí Por quê? Porque está muito longe Olha aí Estamos em segundinha Não está tão longe Estou dezenove espaços Essa porcaria Não, não tanto não Vou tentar Tem que tentar pegar bastante Pega o Goomba aí Vai Vai, pega o Goomba Vai Alguém pega o Goomba Pelo amor de Deus Aí, 8 Olha lá Quando dá parzinhos Não ganha mais moedas Não vai pegar o Goomba? Vou pegar Deixa eu passar Não Você está perguntando Quem sou eu? Só estou comentando Beleza Lá vai Olha lá Junto É nóis Ela não tinha visto É, você falou Eu falei Ué É Ainda bem que você me ajudou Vai, vai Eu vi a tábua da picareta Rosalina É, Rosalina Já está no caminho da estrela É, ela está no caminho Ufa Cruzing Ah, esse aqui é de fugir, né Ah, é Esse mesmo Esse é vergonhido Esse aqui a gente já fez bastante Sim, lá vai Começa Fujam Ai, caramba Perdi Aê Uhul Tá ficando difícil Tá ficando difícil Ueba Segue o jogo Nada mudou É a sétima, e depois dobram as estrelas, né, gente? Ah, é verdade. Tem item também, que vocês pegaram, né? Você pegou o cogumelo? Te dá mais casas. Agora vamos pensar, vou usar a da do Mario. Nossa, que lixo. Como é que eu faço? Eu tenho que dar toda a volta? É. Gira pra isso? Você pode ir pegando itens aí no caminho. Eu tenho que fazer isso tudo? É, eu acho que é. Mas a Deise tá mais perto do que você. Capaz que a Deise acaba pegando as estrelas da gente. Não pego item nenhum, não. Não? Nossa! O Mario explodiu. Não ia entender. Também não. Mas tem que cair no item, não basta você passar. Nossa, você tá perto da... Da picareta. Do lado da picareta. É, não sei se eu vou conseguir pegar. Não vai. Também nem sei pra que que serve. Olha, Deise tá perto. Vai, eu vou caprichar. A Rosalina também tá perto. Puts! Isso não foi legal. Meu Deus, olha onde a Rosalina está. Ai, meu Deus. Vou pegar um item. Olha onde a Rosalina parou. Agora a gente vai virar essa porcaria. Ou não. Vamos lá. Dobrou. Nossa. Ah, pronto. Vamos em frente. O jogo tá perdido pra mim. Já vi. Então, olha lá. Ah, não. De novo. Ah, não. Não sei fazer esse jeito. Tá sempre caindo os mesmos, hein. Tá repetindo muito aqui. Lá vai. Vai, Rosalina. Vai, Rosalina. Ah, claro que vocês fizeram. Vai, Rosalina. Pô, olha o que a Rosalina tá fazendo. Puts. Vai, minha equipe caçamba. Sai, Rosalina. Pronto. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim. Nossa, é que tá difícil, hein. E aqui. Cadê a Rosalina? Derradeira. É o Rosalina. É a Daisy. Essa Daisy é meio tu... Essa Daisy é louca. Tá meio tapada essa Daisy. Tapada. Ah, ele vai ganhar um jogo lá. Que sacanagem. Calma, aqui ainda tem jogo. Você ainda pode pegar outra estrela. Hum. Nossa, você tá com 72 moedas. Consegui comprar nada. Você compra tudo. Só faltam três disputadas. E agora vai mudar, ó. Atenção, atenção. Ó, ó. Team Hammer Bros. Segundo o Team Bowser Jr. Aí, ó. Traz o Expert aí. Vamos ver. É a Bobom. O Team Hammer Bros. Vai ganhar. Vocês veem que eles têm aquele olhar nos seus olhos. Aí está. Team Hammer Bros. Ganhou a Warp Box. O que é a Warp Box? Você aparece perto de um colega. Acho que você se junta no tabuleiro. Vai. Dobrou a estrela. Dobrou a estrela. E lá. Vai o Kamek. Vai botar. Ah, é um tempero especial. Oh, oh. Cuidado. Lá vai. E olha aí. A Tartaruguinha. Descubriu participar. Copa, tropa. Oi, Copa. Show. Olha. O que é esse? Warp Box. Você pode aparecer perto da Daisy. A Daisy está mais perto da estrela que você, não tá? Não sei. Eu apertei sem querer, na verdade. Olha aí onde está a estrela. Está quatro casas para chegar na estrela. Vocês podem pegar duas. Não, não tenho moeda. Por enquanto. Olha só. Vai, vou bombar. Tira. Não, não deu. Não, não deu. Seis. Vai, vou pegar. Vai cair, ó. Não posso? Como assim? Aí, ó. Agora você cai. Pronto. Eu não tenho dinheiro para comprar duas. Acabou de pegar a moeda ali, ó. Só chora. Que sorte. Futs. Não é que eles vão ganhar mesmo. Corbita sorte. De novo. É muita zica da galáxia. Você tem estrelas. Pronto. O problema é... Eu não tenho moeda nenhuma. Tome a estrela para cá. Tome a estrela para lá. Ative Hammer Bros. Agora para a liberação. E onde vai parar? As bombas estão explodindo. Ai. Você já pegou a estrela? Que era a vez da Daisy. Daisy pegou o cogumelo. Dá sorte. Não é. A gente esqueceu da vez da Daisy. Da Daisy. Nossa. Lá vai. Olha as estrelinhas. Elas vão, elas vão, elas vão. Sabe para onde? Para pertinho. Está ali do lado. Hum. Beleza. Vamos lá. É nóis. Só que você tem um item que pode comprar quatro. Exato. Cadê o... Eu quero usar o item. Ai, meu. Olha. Ele vai usar os dois juntos? É claro. Vou usar o Golden Pipe. Chorou. 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 E chorou. Ainda vai pegar o copa de aliado. Chorou. Pegou outro dado. Olha lá. Você não pode usar os dois itens juntos, né? É sacanagem. Tem que ser um de cada vez. O Bobo Bombo. O Bobo Bombo. Caramba. Eu não vou conseguir chegar na estrela? Aí, ó. Eu peguei um ímpar, saco. Calma. Olha. Com calma. Três. Três. Dois. Quatro. Olha. Sete. Quatro. E assim? Não. Não dá? Dá um pouquinho só. Tem que cair nesse quadrado aqui, ó. Não. Vai um pouquinho. Volta. Tenta aí por cima de novo. Por cima não adianta. Não, vai um quadradinho a menos. Não dá? Vai a menos pra cima. Você tá andando muito. Olha lá. Dois. Ó. Caiu aqui, ó. Não vai dar. Tem certeza? Ó. Pelo menos eu peguei o... O copa, a tropa. Eu vou ter que ficar pra próxima. Olha aí. Não deu. Não deu. Não deu. Não deu. Bomba. Ai, vai. Todo mundo explodir. E agora? Ai, meu Deus. O que vai acontecer? Eu não faço a menor ideia. Meu Deus. Vai. Cada um com um lado do tabuleiro? Não. Nossa. Eu perdi metade das minhas moedas. Muito legal. Minigame. Puxa vida. Looking for low. Você tem que olhar pro coração, não é? Tem que ser o primeiro olhar pro coração. Esse aqui é muito legal. Boa sorte. Esse aqui é bonitinho. É. Segue o jogo. Começa. Lá vai. Olhe para o coração. Vai. Vai. Vai, Mertinha. Não olhei, não vi Acabou Nossa, por muito, né? Segue o jogo Bom, agora a gente precisa chegar nessa estrela É, bom, mesmo que a Lilian chegue Ela não vai ter dinheiro pra comprar Não é possível A gente tava com 70 moedas, hein, gente? Vocês viram o que aconteceu? É, eu também perdi Metade da minha parte Ah, você já tinha gastado tudo em estrela Seu dinheiro tava todo aplicado Não, não era pra usar o item Agora já foi, né? Não posso comprar moeda em estrela mesmo Cliquei sem querer Ah, agora que não dá Tira um monte Isso É, olha Que azar Nossa, 16 Olha só Nossa Cessão de 8 Tenta pegar as moedas aí no caminho Não dá? Não, não Mas não vai ser suficiente É muita moeda O que você tá fazendo? Eu tava querendo voltar Voltar onde? Não, eu cliquei errado Peraí, o que eu fiz? Eu não sei Aperta o B Esse aqui Isso Agora você vai Não O que eu fiz aqui? Não sei, linda Desfaz Peraí, deixa eu ver Eu ia só pegar Você quer ir pra onde? É, tem que passar pela escadinha? Assim? Pode ser Assim? É Não adianta Foi Eu ia só pegar moeda no caminho mesmo Que Fiz ela na minha cabeça Não tem Não tem Não tem Não tem Ah Eu nunca ando Quando ando Não tem moeda Olha só Agora tinha, né? Agora tinha, hein? Ela não pode? Deixa eu ver Não, você parou do lado Puxa vida Mas vai ser azarada assim Usa o item pra dobrar a estrela Ah, não 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 Só posso usar no espaço da estrela Vai Vou ter que jogar Boa sorte Nós precisamos do número ímpar Par Número par Caramba Não A gente vai ganhar Tanto ímpar quanto par Servem Aí, beleza Ah, não Nossa Que horror Nossa, peraí O que eu tô fazendo é besteira Viu, viu É, falei que ia complicado É só o bisone 5, 4, 3, 2, 1 Aí Ah Que magoei Não Vai, usa o item Não Corno Não, não usa, não Não usa, não Não, não, não Não, não Não, não Mais moedas Ai, 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 ai Ela usou pra última rodada Para de roubar moeda minha, sua charota Eu tava com um monte, agora eu tô com quatro Ah, não deu Tá vendo Se tivesse mais moedas pegava estrela Pousaram no mesmo espaço Aí, capricha Ah, que sacanagem Ah, vai pro longe É, acho que ninguém vai chegar ali Tem que dar a volta, né É Tem que dar toda uma volta Que sacanagem Se a gente não tivesse perdido moeda Todo mundo tinha pego estrela Bumper brawl Como é que é isso aí Ah, isso é aquele que você tem que jogar Os rivais pra fora Ok Beleza, lembra que o nosso time tá maior, hein Gente, que sacanagem Ô, Cateouro Gente, Cateouro tá fazendo uma lambança Opa, capaí Puts Cateouro Puts, perdemos, hein Achei que o nosso time ia dar um couro Gente, Cateouro bagunçou tudo aqui Ô, Cateouro Ele gosta de fazer uma balbúrdia Zoou tudo Última rodada Última Última É Tá uma loucura Tá uma loucura Ah, eu tô preocupada Última rodada Vocês estão lá Não dá nem pra ver Ó, vinte e oito Vinte e oito De distância da estrela Ninguém vai pegar Vai ser tudo decidido nas estradas de bônus, galera Talvez alguns itens Não tem, né Não tem Não tem, né É, não Não dá Não dá Não dá pra fazer nada Ok No mesmo espaço pra ganhar moedinhas Tá, tá bom Tá bom Vamos lá O jogo tá aberto Tudo pode acontecer Ah, eles vão pisar em mim Ah, vai pra outro canto Vai, não pisa em mim, não Ah, não, 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 não Põe, põe, põe Não Desgraça Ah, lá vai a outra xarope pisar também Pisa na falsidade Que droga Que droga Todos preparados para a última rodada Minigame final Bird Wiggling Alongar aquele barril Atenção Preparar 1 Go 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 7 8 8 8 9 9 9 10 9 9 10 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 19 20 20 21 21 22 22 22 23 20 23 24 23 24 24 25 25 26 25 26 E aí, eu vou fazer um jogo pra vocês. Acho que foi vocês. Aaaaaaaii! Sim! 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 Empatamos! Isso é um foco, hein? Mas valeu, a gente deu um suadouro neles no final do jogo. Nossa, super apertado! Aliado certo! Foi tudo decidido. Engraçado, aliado certo. É que todo jogo varia. Yes! Poxa vida, gente! Yes! Empatou! Empate! Um a um! Muito disputado, gostei! E aí, vocês gostaram? Olha aí! Já terminamos a Golden Rush Mine, então quase aí terminando mais um modo especial pra vocês. Estão gostando, galera? A gente espera que sim! Se estiverem gostando, não esqueçam de deixar uma super curtidinha. Comente! Inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo! Adicione os favoritos deixando um super abração e até o próximo vídeo de Super Mario Party, galera! É isso aí, gente! Tchau, tchau! Tchau!